Alô, Vila Isabel! A minha escola tem a vó e tradição! Vem, vem, vem com isso! Canta, filha! Canta, filha! Mais um peru de palmas, você tem que gozar Caça de bomba, foi sua escola Existe o samba, volta a lua de Angola Ilumina o céu do morro dos macacos Seus tribundos, seus barracos Valeu, subi meu embaixador Amanheceu! O branco e azul da minha vida Olhando na eternidade O seu grande amor Oxalá, criou-te embalar Orixá, Martinho, Zé Ferreira Imortal no coração da vila Preto rei, amém da quarta-feira Oxalá, criou-te embalar Orixá, Martinho, Zé Ferreira Imortal no coração da vila Preto rei, amém da quarta-feira Era dia, era dia de folia Noite no boulevard Já nasceu a poesia Com licença, Zambiá O menino lá da roça Reclorou sua herança Mãe cereza, a boca, a porta É meu externo, criança Vem canta, canta, meu menino E receba meu laurel Encontrei no seu destino As falsadas de Noel E a verdade florescer Meu vício, presa-feira De volta do mar E partidos com os heróis Dignidade pra erguer De reis luz A liberdade Cantar o louco por nós Liberar os pirandeiros Vai chegando devagar Mais um filho de palmares Vem com o bote que zoma Liberar os pirandeiros Vai chegando devagar Mais um filho de palmares Vem com o bote que zoma Casa de bamba Foi sua escola Que existe o samba Volta a lua de Angola E dormir no céu do mundo Dos macacos Seus que vão dos seus barracos Valeu, subi, meu embaixador Amanheceu O branco e azul da minha vida E o abateria Sua Brinca Sua Brinca Alei, seu irmão Alei, seu irmão Alô, meu coração Vamos trabalhar Vai chegar Vem com o bote que zoma Que zoma Alô, Martim Tadeira A sua resistência Te fez em erro Meus parabéns Meus parabéns Vem com o bote que zoma Que zoma Que zoma Que zoma Que zoma E montar no coração da vila, que eu vou ver na quarta-feira. Puxa lá, que hoje em queimbalar, que o chá batir, que tem que ir. E montar no coração da vila, que eu vou ver na quarta-feira. Vem comigo, Vila Isabel. Vila Isabel.